Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu tô aqui com a Mônica e a Machita. Vocês já conhecem a Mônica, já gravei um vídeo com ela aqui. Inclusive vou até deixar o vídeo que eu gravei com ela de looks... Foi o quê? Looks de verão. É, vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai lá dar uma olhada. Mas hoje eu trouxe a Mônica aqui de novo pra ela falar pra gente uma lista de 7 perfumes masculinos que as mulheres adoram. Então é aquela lista que pelo menos um desses você tem que ter aí. Então a Mônica tem um canal aqui no YouTube também, né? Pra quem não tá conhecendo a Mônica agora. Eu vou deixar o link do vídeo que eu gravei com ela lá, que foram de 7 perfumes femininos que os homens adoram. Então vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. E hoje a gente tá aqui na Sephora do Rio Sul. Então você já tá sabendo que todos os perfumes que a gente for mostrando aqui nesses vídeos vão ter aqui na Sephora do Rio Sul. Porque no caso a gente tá aqui, tá pegando os perfumes, então você sabe que é garantido, beleza? Então vamos lá, Mônica. Qual é o... Acabou que eu falei e nem deixei a Mônica falar, né? Não, é isso aí. Oi, gente. Pessoa desesperada aqui falando. Então vamos lá. A lista que a gente vai pegar aqui é uma lista aleatória, não é minha lista de preferência. Então a gente vai começar com esse daqui que é um classicão salvagem da Dior. É um perfume que toda mulher ama, gente. Sério. Você quer conquistar aquela gata, usa esse perfume. Eu falei pra ele que até tem uma amiga que o homem passa com esse perfume, ela até pega, cara. É, você falou que ela já ficou com o cara só porque ele tava com esse perfume. Então, gente, olha, anota esse aí no topo da sua lista. E esse daqui, essa versão parfum, é lançamento, né? Ele é puro, é um perfume super puro. Então ele gruda em você. A fixação é muito boa, né? Muito boa. Ele é até meio resistente à água. Não é que ele é a prova d'água, mas ele é resistente. Tipo, você passou ele, sei lá, de repente você, sei lá, lavou a mão em alguma coisa. Ele continua lá. Ele demora. Ele não é aquele perfume que sai com facilidade. Ele tem outras versões também, que é o de parfum, o de toalete e tal, pra quem gosta de uma coisa mais, não tão intensa. Mas esse daqui, gente, eu adoro. É, esse perfume foi o que a gente tava vendo aqui, até com uma vendedora que tava aqui. Ele é de 2015, mas essa versão do parfum é agora recente. Então, galera, bota aí no topo da tua lista. E ele, gente, ele é muito bom. Da minha lista, ele é o top, embora eu não tenha. Mas aí, fica a dica aí, se forrar. Sacanagem, vamos lá, próximo. O próximo perfume é o meu favorito dessa lista, que é o Armani Code. Gente, eu amo esse perfume. Deixa eu sentir esse, esse aí eu não tô lembrando dele. Pegou outra fitinha? É, peguei. Pra misturar. Esse perfume é muito marcante, é muito gostoso. É um perfume, ele, eu não sei explicar, gente, mas ele é um perfume assim que, deixa eu sentir, pelo amor de Jesus. É, só que esse que era do Monstrual, então acabou, não conseguia espiar muita coisa aí, não. Nossa, mas é muito bom. É muito bom. É, ele é muito bom mesmo. Ele é um perfume marcante, é um perfume... Esse que eu não conhecia. Ele tem uma pegada assim, esse perfume. A gente é tentar descrever da nossa forma, né? Então, a minha descrição, esse é um perfume romântico, um perfume pra encontro, um perfume pra date. Isso, é mesmo. É verdade. É aquele perfume que, tipo assim, quando você tá saindo a primeira vez com a gata, é esse perfume, cara. É, aquele que a gente mostrou, esse aqui, o... como é que fala? Sovaz. 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 Ele já é... Eu achei ele, assim, um perfume bem refinado, dá pra você usar pro trabalho, dá pra você usar pra balada, mas justamente... Isso, ele é muito versátil, Sovaz. É. Esse daqui... Mas isso você falou é... Tem uma pegada sensual, uma coisa assim, que tipo, a gente sai no primeiro date, e aí você nem resiste, entendeu? Porque é muito bom esse perfume, sério. Muito bom. Bora lá, Mônica, qual o terceiro aí da lista? Bom, o meu terceiro da lista é esse aqui, muito chique, que é o Terre d'Armes. Eu não sei nem falar o nome disso, de tão chique que ele é. Não, mas tá mandando bem pra caramba, eu nem consigo. Deixa eu experimentar esse aqui, hein. Ele é muito maravilhoso, ele já é um perfume mais sofisticado, na minha opinião. E eu imagino um homem, assim, super de terno, sabe, usando um empresário, uma coisa, um advogado, um Christian Grey da vida usando, entendeu? Ele é muito maravilhoso, o que você achou? Não, ele é bom, mas aí eu fico com os outros dois até agora. Não, eu também, de preferência, os outros dois estão na frente. Esse aqui realmente é mais pra trabalho, eu achei ele com cara de trabalho. É. Tipo, não imagino na balada, não imagino no primeiro encontro. É um perfume até que lembra um homem mais velho, talvez. É. Não, é, sabe o que ele passa? Ele passa experiência e credibilidade. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Experiência e credibilidade. Olha, não, o melhor... Um ótimo perfume pra você ir pras entrevistas de emprego. Boa. Não, gente, as melhores definições de perfume... Nós somos os melhores definidores de perfume. Bora então pro quarto da tua lista aí. Vamos lá. Quarto da lista, não poderia faltar... Clássico. One Million. Eu acho que muita gente aí que tá assistindo deve ter esse perfume. Eu acho que de todos aqui, acho que ele é o mais conhecido. É. Olha, ele é um perfume também que eu considero um perfume de balada, mas eu imagino um cara assim, usando esse perfume, um cara viril, um cara assim, forte, um cara poderoso também usando. Sente aí, vê o que você acha. Não, esse aqui eu já conheço. Eu só... Esse aqui eu tenho até um dele. Eu amo o que eu senti, gente. Cara, ele lembra, sabe o quê? Ele é a minha adolescência. Eu usei uns três desse aqui na minha adolescência, cara. Sério? Ele é muito bom. Eu imagino um cara assim, bem baladeiro. Sabe aquele cara rei da balada? O cara que chega aí e cata todo mundo? É esse cara. Eu uso esse daqui sabe pra quê? Eu gosto de usar ele pra treinar. Sério? Pra ir pra academia. Olha só como é que a gente... Aí as percepções... Porque ele não é forte, então ele não é aquele perfume que sufoca. E tipo, se você suar na academia, não vai brigar muito o cheiro. Sim. Eu sei que é meio doideira colocar esse perfume pra ir treinar, mas eu gosto de usar ele pra treinar justamente porque não vai brigar o cheiro. E eu lia, inclusive, que ele é um dos mais vendidos de todos os tempos. É. Gente, o valor... A gente não tá falando dos valores aqui, mas aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link de todos eles. Então é só você clicar que você vai ver valor, vai ver tudo por lá, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo se a gente começar a falar valor aqui. Bora lá. Qual é o quinto da tua lista agora, Mônica? Bom, gente. Nosso quinto escolhido é esse aqui da Burberry. Ele tem um nome meio difícil de falar, né? É o Burberry Brit Hidden Him. É. É um negocinho. O Tiago vai deixar aí escrito certinho pra vocês. Vou deixar aqui. Mas é um perfume maravilhoso. Inclusive, o Tiago tem. Tiago ganhou da C4Heis. Foi. A última vez que eu vim aqui com a Mônica, eu até... Eles me deram esse perfume. E aí, na hora que eu senti, eu ainda olhei pra Mônica. Aí, Mônica, e aí gostou? Mais ou menos. E realmente, no papel, assim... Tô sendo bem sincera. No papel, eu não curto ele. Eu curto até do papel. É. Sério. E aí, até que antes de eu mostrar pra vocês, antes de gravar os stories, eu falei... Cara, vou usar isso aqui pro perfume. Isso aqui é ótimo, né? É porque realmente eu não tinha gostado. Falei, vou usar pra ver qual é. E aí, eu usei um dia. Cara, na pele, pelo menos na minha pele, ele ficou completamente diferente do papel. E eu gostei muito. Seu perfume evolui. É verdade. Ele, na pele, fica muito diferente. E eu gostei muito. E assim, pelo menos em mim, na pele, né? Vou falar mais na pele do que no papel, porque no papel eu não gostei. Eu achei que ele é legal, tipo, pra sair. Eu acho que ele é... Não balada, mas assim, sabe? Eu achei um perfume leve. Um perfume bem leve, bem gostoso, assim. Aquele perfume agradável de sentir. Que não enjoa. Ele é agradável, mas ele não é marcante. É. Pelo menos eu não acho. Eu acho que é um perfume mais de dia a dia, talvez. Exatamente. Ele não é aquele perfume, quando você usar, tipo, a pessoa vai marcar e falar assim, ah, o perfume do Thiago. Não é. Mas ele é um perfume muito bom pro dia a dia. Eu gostei dele. Eu vi. Burberry é super chique, né? Burberry. O nome já é chique. Burberry. Esse foi o quinto, então bora pro sexto. Gente, tá acabando. Já fez sua lista aí? Se não fez, faz logo, hein? O sexto perfume também é um super baladeiro, um perfume super famosão, que é o 212 Vip Men. É o perfume das baladas. Ele já foi considerado o perfume das baladas, assim. É um perfume jovem, na minha opinião, também. Mas é o perfume de balada. É aquele perfume que quando você passa na balada, todo mundo já... Esse é marcante. Esse é o mesmo. Esse é um perfume marcante. Cara, e 212 é clássico. Qualquer um do 212. Tanto o Vip Black, o Men. Esse aí, nossa, esse é o qual? Esse é o Vip Men. Vip Men. E apesar dele ser marcante, eu acho ele leve, meio docinho. Ele é aquele marcante, mas não é aquele marcante intenso. Isso. É um marcante mais suave. Não é um perfume enjoativo. É o perfume do cangote. É o perfume que fica ótimo. Melhor definição. Perfume do cangote. Pra você deixar no seu cangote, pra quando ver aquela gata... Você já pega pelo cheiro. Você vai ser inesquecível. Nossa, é verdade. Esse aqui, ó, gente. Verdade. Eu sou a melhor pessoa de escrever perfume. Não, o perfume do cangote foi fortíssimo. Bora lá, Mônica. Qual é o último da tua lista? O sétimo. O último da minha listinha é o Gentleman de Givenchy. Gente, esse perfume é maravilhoso. Ele é super forte, super marcante. Eu imagino um cara, assim, muito poderoso usando esse perfume também. Esse, esse mais do que o... Do que o... Cadê? Do que o... O... Terrain d'Hermes. Foi ele. Que eu falei que era o perfume do Christian Grey. Esse daqui é do Christian Grey. É. Não, esse aqui, ele é um marcante, mas ele já é um marcante intenso. Então, ele é bem... Realmente, ele é tipo... Se usar, vai ser... Cara, esse é o perfume do fulano. E ele tem uma coisa meio docinha, assim, no fundo. Ele começa amadeirado e termina doce. É. É, é isso. Ele começa amadeirado, não é? A gente tá tudo especialista, cara! Porque, porra, contrata a gente. Não, mas é, exatamente. Gente, é muito... É o perfume do Christian Grey. Tá, beleza. Se você estiver assistindo... Ah, é. Com certeza ele tá aqui assistindo. Tô solteira. Então, olha só. Esses foram os sete perfumes da lista da Mônica, que são os sete perfumes masculinos que as mulheres não resistem. Mas, vamos lá. Dos sete, qual é o top pra você? Ai, meu Deus. Eu tenho um em livra. Tem que ter um. Não, mas tem que ter um. Ai, um? É. Olha, eu tô muito... Eu fico muito em dúvida entre a Armani Code e o Gentleman. O Armani Code é esse. E o Gentleman foi o último. Então, você fica entre esses dois. Entre os dois. Muito em dúvida mesmo. É, eu confesso que, assim, de todos, alguns eu já conhecia, outros eu não conhecia. Mas, eu fiquei entre esse aqui e esse que você me apresentou que eu não conhecia. Fiquei entre os dois. O Suavaz e o Armani Code. Então, tá aí, galera. Essa aqui é a lista dos sete, mas os três são esse aqui, beleza? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Mônica, valeu por ter vindo. Obrigadão. Mônica já tá a figurinha carimbada aqui no canal já. Mas é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau. E vai lá no canal da Mônica assistir o que a gente gravou lá, hein? Tchau, tchau. E vai lá no canal da Mônica assistir o que a gente gravou lá, hein? Tchau.